Olha, minha gente, não foi por falta de aviso não, hein? A gente tá falando, falando, falando sobre a declaração do Imposto de Renda e o prazo final chegou, né? Termina hoje, às 11h59 da noite. O detalhe é o seguinte, meu amigo, 15% dos contribuintes aqui da região ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda. Vai deixar para os 48 do segundo tempo. Aí vai ter lá congestionamento para entregar, às vezes não conseguiu levantar as informações, mas aquele furdunço danado, né? Guilherme Leal tá na Receita Federal de Araçatuba e ao vivo. Vamos lá, tá preparado aqui o Guilherme? Agora sim, tem as informações pra gente. Guilherme, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. É isso, né? Não é de hoje que a gente tá falando e agora chegou. Só aqui na região de Araçatuba, pelo menos 14 mil pessoas ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda. Eu tô aqui na sede da Receita Federal, em Araçatuba. Vou conversar com o Tarses, ele que é o delegado aqui da Receita. Vai falar um pouquinho pra gente. Tarses, o que pode acontecer com quem deixar de fazer a declaração ainda hoje? Bom, quem entregar a declaração fora do prazo está sujeito a uma multa no valor de 1% sobre o imposto devido ao mês, ficando limitada a 20%. E essa multa é no mínimo de R$ 165,74. É bastante coisa. Vamos lembrar então quais são os documentos que as pessoas precisam ter em mãos na hora de fazer a declaração. Bom, o mais importante é você ter o informe de rendimentos, as informações que você recebe do banco, onde tem o saldo, o valor que você ganhou de aplicações financeiras, as despesas médicas. Esses são os documentos já primários pra você iniciar o processo de preencher a declaração. Às vezes a pessoa pode estar um pouco em dúvida. Não sei se eu preciso declarar, deixo ou não. Afinal, quem tem que fazer a declaração? Bom, em minhas gerais são quem teve rendimento superior a R$ 28.559,70 no ano. Teve bens imóveis superior a R$ 300 mil. E a pessoa que teve algum rendimento não tributável de R$ 40 mil. Os rendimentos não tributáveis são ganhos no fundo de garantia, saco fundo de garantia, rendimentos de poupança. Ou seja, a pessoa tem que realmente estar se preparando pra isso. Tarsis, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior. Na região de Prudente, quase 26 mil pessoas ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda. E na região de Rio Preto, mais de 30 mil pessoas precisam correr, porque o prazo termina hoje às 11 horas e 59 minutos. Casa Grande, você é precavido, eu sei. E aí, já fez a sua? Já fiz e tô orgulhoso de mim mesmo. Fiz na primeira semana esse ano, Guilherme Léo. Já separei todos os dados. No primeiro fim de semana, assim que a Receita liberou ali o aplicativo, já fiz o download e eu mesmo fiz a minha declaração. Tem que ficar em cima, né? Porque depois a restituição acaba vindo mais rápido. Mas não adianta. O brasileiro gosta de deixar tudo pra última hora, viver fortes emoções. E esse não é meu caso, viu? Obrigado pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Adiós!